Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Vai começar o jogo Dá um ligue na marmelada que tá no meu time aqui E eu vou ali pra vocês dar um mijão Olha a pegadinha do meu time, mano Nossa, tem 5 challenges no time, que hype, peraí Meu, o jogo começou rápido, mano Bora, rapaziada Mano, os caras baniam tudo, velho Baniaram o Fiddle, baniram o Riven Isso é louco, velho Tem um Kami lá também, é isso? Mano, tem um Kami de Nasus Top, rapaziada O que que é isso? Por que que eu tô dando B, velho? Aurelion e... Aurelion e Trinda, né, mano? Tem um Tirano no time também, velho O jogo vai ser rajada Mas vambora, né? Bora, velho Concentração máxima de alto nível, velho Nice trekking do Tirano Caralho, Tirano ratão, hein, mano Vai se fuder ali agora, mas foi ratão, mano Nossa, a vida do Kami top Caralho, Tirano, mano Tirano e botando, velho Tô perdendo muito tempo Fazer isso que eu quero fazer Mas eu vou fazer Que é guardar o bagulho do K, velho O que é que eu vou fazer E aí? E aí Caralho, mano Que que é isso, mano Que abumusinho bala, mano Vai se fuder Que gostoso Caralho Vocês viram que eu bati na flor evidente Pra revelar a Akali Essas malícias ninguém vê, né Essa malícia vocês não vê Esse é o Amumu que invade, rapaziada Vocês não vêem isso em outro lugar, não Mano, é só aqui mesmo Amumu que invade Essa aí é nova, mano Essa é nova Tá, eu queria muito ir bot, mas não vai dar E é arriscado eu fazer isso aqui Porque o Kayle pode vir, tá ligado Se o TKK me dar uma mão aqui É o Goti Nice, Dudu Olha o Dudu amassando o Kami, mano É aqui mesmo que ele vai vir, mano Esse aqui, rapaziada É o Amumu abençoado, beleza Amumuzinho abençoado, mano Olha o tanto que eu me curei no Kayle ali Por conta da caça vorazes Mano, o Ezinho voltou na hora também, velho Que que é isso, velho Que que é isso Vambora, rapaziada Ai, esse Dudu Deixa eu até entrar a voz aqui Tá pegando nesse topside aí, Dudu Cara, tá um bagulho pegado aqui Tá pegado Mano, se você ver Eu saí com um de vida Umas três plays já, mano Parece que esse Amumu tá abençoado, velho Cara, é pra eu ter morrido Eu não morri várias vezes, velho Mano, eu tô contra o Kami De nossos topside Tem cinco celebridades lá, mano E nós? Ok, esse aqui É, queirazinho Respeito Tô frisando o fufu, velho Tô frisando o fufu, velho Deixa eu ver se eu dou um gank mid aqui de latim Tartar alta, então Já startei Sem smite, hein, mano Ai, isso é nosso Vou dar recalho agora Pegar o meu alfange Super, super, super suave Mano, olha quantas celebridades nesse jogo Dudu Olha quantas Dudu E tirando sua celebridade, mas Marquinhos Tirando Tem o Al-Qaeda Tem o TK não é uma celebridade, mas ele é um pro player conhecido, né Mas Quem mais? Quem mais? O Club O Kayle O Gravitar O Steel E só De novo, Dudu Olha a minha vida De novo É pra eu morrer ou não morro, mano Ai, velho Ai, velho Tá maluco Que que isso, velho Ai, mano Que que tá acontecendo O bot reto Que o Kayle vai tá lá E se pá A Kali também, mano Você vai ter TP? Não Eu vou Mesmo assim, velho Vai, deixa ele ir pra cima, mano Deixa ele ir pra cima Eu quero que ele vai pra cima E olha lá Olha lá Olha lá, cara Ai, deixa eu morrer não Que eu tô valendo gold Caralho, mano Mas tá certo Ele tá certo Ele tá errado Ele escala mais Ai, ai, rapaziada Esse Amumu tá bombinha demais, mano Esse Amumu tá sem medo, velho Sem medo Acho que eu vou contigo aqui Esse pá, velho Bora, bora, bora Bora, antes de fazer o Aralto Eu vou aqui rapidinho Tem flash, tá? Ele? É Tá, então eu vou gastar ult Mesmo achando que não vale a pena Ah, nem precisa do ult Ó, até que ele deu um goldzinho, velho Deu duzentos e pouco, velho Aí vale a pena Só agradece o Kami de Nasus, rapaziada Só o Kami de Nasus, velho Eita, Dudu tepou, mano Chamou a responsa Ufa Ufa, Dudu Ufa Meu Deus God, mano Bravo, brabo, brabo, velho Nice flash, velho Peraí Peraí, o Kami ferrou o flash na parede aqui Ou foi a impressão minha? Velho, teve um flash na parede ali Eu tô muito doido, rapaziada Tá faltando o hard aqui, mano Tá, mano O K, o K vai roubar isso, talvez, mano Não Nice Tá, vou dar B, mano Que o gold aqui já tá recheado, mano Deixa eu ver Dá pra lançar corta-cura esse jogo Não vai ser ruim, não Coneca Vou pegar isso, isso Isso, bora Eu não sei quanto que eu uso esse Aralto, mano Dá pra tentar usar pra dar GG, tá ligado? Spark top mesmo Eu vou ter ult, flash Nós faz uma bagunça Quase que pegou Eu quero ir aqui, ó Eu quero ir aqui, top Cabeceou safe Só isso que eu queria Vou mid agora contigo Voltou, voltou, voltou Legal? Eu tô morto aqui Tô fingindo que vou pra cima Relaxa, relaxa Relaxa, relaxou, relaxou Relaxou Tô assustando eles Ai, não tive range pra ir no KO, velho Meu Deus Se eu tivesse range pra ir no KO, velho Nossa Ah, dói, não dói? Dá um dano, não dá? Caralho, Marquinhos Ó, fala dano, mano Peguei no cara invisível aí, né? Porra, se eu tivesse range pra pegar o KO ali, velho Faltou dedo, faltou dedo, velho Se eu tivesse dado o KO rápido aqui, ó, na Karma Daí na Vayne e daí no KO Teria dado bom, velho Foi flash de alguém ali, eu não vi na hora que eu entrei Ah, acabou GG, rapaziada Chama Caralho Caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau